A ordem do dia no plenário nesta quarta-feira começou com a aprovação quase unânime de um projeto de lei que assegura o direito de permanência de construções na faixa não edificável junto a rodovias A proposta também possibilita a redução dessa faixa por lei municipal ou distrital O relator deputado Lucas Gonzalez explica por que retirou as ferrovias do texto que veio do Senado As faixas de domínios ferroviários não seguem um padrão único podendo em diversos trechos ser de apenas 5 metros, por exemplo Em contraste com a premissa de 40 metros mencionada na justificação da proposta original que pode ser adequada caso de rodovias, mas não é a mesma realidade no setor ferroviário Atualmente são exigidos 15 metros de cada lado para as faixas não edificáveis Mas pela proposta aprovada pelos deputados, municípios e Distrito Federal poderão aprovar leis que diminuam esse limite até 5 metros Como a proposta sofreu modificações, ela agora volta para o Senado Nessa quarta, o plenário ainda aprovou urgência para o projeto de lei que institui o programa Computadores para Inclusão e também a Política Nacional para o Descarte Responsável e para a Reciclagem de Lixo Eletrônico Foi também aprovada urgência para dois projetos que tratam da eficiência da máquina pública A quarta e última urgência aprovada foi para a proposta que tipifica o crime de adulteração de chassi ou placa de veículo para o qual estabelece pena de 3 a 6 anos de reclusão Mas o tema que mobilizou os deputados nesta quarta-feira foi o projeto de decreto legislativo que contém o acordo assinado entre Brasil e Estados Unidos de salvaguardas tecnológicas para o lançamento de satélites da base de Alcântara no Maranhão Depois de muita obstrução e de rejeitado um requerimento para a retirada de pauta os deputados entraram em acordo para encerrar a discussão e finalizar a análise da matéria na terça-feira que vem Leiam o acordo, estabelece que áreas restritas, por exemplo se o presidente da Câmara ou o presidente do Brasil quiser visitar Alcântara só entrará se os Estados Unidos permitirem Se eles quiserem trazer ogivas nucleares ou outros materiais radioativos eles só informarão ao governo brasileiro se quiserem O Brasil está perdendo emprego, o Brasil já deveria ter entrado no mercado aeroespacial Corru na Guiana Francesa se transformou, gera mais de 10 mil empregos diretos Alcântara está esperando, o gasto anual de Alcântara são 50 milhões e a gente precisa avançar, precisa avançar para a gente entrar no mercado bilionário Hoje esta casa pode cometer uma grave violação dos direitos das comunidades quilombolas que existem na região de Alcântara, no Maranhão De maneira alguma isso poderia ser feito às custas do sofrimento dessas centenas de famílias quilombolas Ninguém vai tomar nenhuma terra, ninguém vai deixar desprotegido nem o quilombola Jamais qualquer governo deixaria desprotegido o quilombola O governo do Maranhão, o governo federal, a retirada se tiver o quilombola É acertada, indenização